O cenário internacional, a Coreia do Norte, anunciou um novo submarino nuclear tático da marinha. Durante uma cerimônia de exibição, o líder Kim Jong-un afirmou que a nova tecnologia faz parte de um avanço para a força naval. O submarino vai fazer parte da frota que patrulha as águas entre as Coreias e o Japão. O lançamento foi feito em meio a um número recorde de testes nucleares realizados por países. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se que está embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.